Fala rapaziada! Ficou muito mais, tá legal O Credo, o Credo Já era pra estar lá na verdade Acordei meio tarde Acordei meio tarde, acordei 7 horas Opa! Tá limpado nessa câmera aqui Aí, ó Acordei 7 horas, fui fazer um café Coisa errada Fui na padaria O cara era 8 e meio Era 8 e meio Tentei fazer a arma também Era tirar os pallets Tirei tudo e deixei de jeito Mas depois na hora que eu ia carregar Depois descarrega lá no fraco Esses pallets em rodas Não sei o que que eu vou carregar Se eu carregar a Belarena Com certeza vai sobrar na Belarena pra mim Aí, vamos lá descarregar o Breno Vamos ver como é que vai estar O bicho velho Creio eu que vai estar certinho Não sei Olhando por cima assim não Dá pra ver que está certinho Eu acho Aí, a hora de chegar lá A análise dele A hora de tirar a lona Que vai ser, ó A revelação Onde está a carga Você está doido Tomara que não dê nada de errado Deve certinho a carga Mas não dá dor de cabeça Não dá Não dá incomodações Ai, buraqueira do carro E quinto, né? Semana passou voando, hein? Passou dois anos Você está doido Já mais um feriadinho na quarta-feira, né? Pra lá Vamo, tio E o Dino-rai Eventos Dino-rai 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 Agora só basta nós ver por onde é que entra nessa obra. Já lá naquele invectinho lá. Será que é aqui? Serteza que é, né? E aí eu que sei, mano. Você tá doido. Olha o tamanho do bicho. É, meus amigos, tem uma obra já encostadinha. E olha a carinha. Não mexeu nada, graças a Deus. O jeito que saiu de lá, foi aqui. E olha. Olha, deu uma corridinha ali em cima disso, ó. Mas pouca coisa, bem pouca coisa. E não quebrou nada. Em vista. Eu achei que ia quebrar tudo. Igual esses aqui, ó. Eu achei que ia ficar tudo assim. Você tá doido. Vai usar zero em um. Ó, metei marcha pra descarregar agora, hein? Tchau, obrigado. Você tá doido. Começou a chover ainda, vai ajudar. Vamos jogar dentro desse costumaço aqui. E aí, ó. Zero bala, meus amigos. Ah. Esse aqui já tava quebrado, né? O cara quebrou lá no carregar. Tem esse aqui que tá quebrado. E tem outro lá no meio que tá quebrado também. Vou colocar o trabalho. Mas, ó. É, só botar pra dormir, né? Você tá doido. Chama-nos guri do problema. O transporte. Responsabilidade no seu transporte. Cara, nossa, alegria. Vai dar de dormir um soninho. Não. Estão descarregando na mão, vida. Vocês acreditam? Na mão. Você tá doido, hein? É pra acabar. Ai, ai, ai. Olha o negócio ali. Vamos prender o meu capacete aqui. Tem que botar o capacete, né? E aí, ó. Ele tá doido. É, vai umas duas horinhas pra descargar o caminhão ou mais, né? Duas horinhas ou mais. Deixa eu ver o outro. Ai, 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 ai. É. Tem um negócio ali. Tem um negócio ali, né? O negócio é dormir. Que peninha. Quase nem vou gostar de dormir aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.